Foi por pouco. Andréia chegou a fazer o cadastro no site, deu o lance e já estava no banco para pagar os 24 mil reais. O funcionário da agência foi quem percebeu que tinha alguma coisa errada. Ele saiu bem abaixo do mercado. Então nós nos interessamos e o site foi ser perfeito, estava com cadeado de segurança. Mas jamais eu percebi que era um golpe, entendeu? Só percebi que era um golpe na hora que eu fui depositar o dinheiro, que era uma conta de CPF e o caixa me alertou. Andréia queria comprar um carro mais novo. Depois de muitas pesquisas na internet, encontrou este site, que diz ser do Detran Goiás. Parece real. Tem logotipo, página de cadastro e fotos de veículos. Todos disponíveis para serem arrematados no leilão virtual. Parecia que estava tudo certo. Depois eu fiz várias outras pesquisas. Eles estão dando um golpe em vários outros estados e com o mesmo site só muda, no caso de estado para estado. Os golpistas divulgam preços muito abaixo de mercado para conseguirem atrair as vítimas. Esta caminhonete acabou de ser arrematada aqui no site falso. Ela é cabine dupla, S10, a diesel, ano 2017. O site informa que ela está com IPVA 2020 pago e que tem garantia total, ou seja, um veículo praticamente novo. Agora dá uma olhada no valor. 58 mil e 700 reais. Muito abaixo da pesquisa que nós fizemos em outro site de compra e vendas. O mesmo carro, com as mesmas características, é vendido por quase 110 mil reais. O Detran Goiás reconhece a dificuldade de se evitar esse tipo de golpe. Quando um site falso é identificado, o órgão comunica à polícia imediatamente. Nós temos atuado junto com a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos e procurado tirar do ar esses sites. É uma tarefa difícil porque facilmente o hacker, quando ele tem um domínio bloqueado, ele publica o site novamente em poucos dias. Então é um trabalho de... Enquanto não prender o criminoso, é um trabalho difícil, é um trabalho penoso. Este aqui é o site falso, mas olhando é praticamente impossível perceber que se trata de um golpe. Inclusive aqui tem alguns contatos, telefones e e-mail. A gente vai tentar ligar agora nesse número que está informado aqui no site. Bom, chamou até cair a ligação. Vamos tentar no outro número, um número aparentemente de um telefone celular. Não informa, o número chamado encontra-se indisponível ou fora da área de cobertura. Por favor, sente mais tarde. Está aí. Nenhum contato com algum representante do site. Nenhum telefone informado no site é do Detran. André conseguiu escapar do golpe com a ajuda do funcionário do banco. Mas isso não acontece com todo mundo. Só um site é o correto. www.detran.go.gov.br Eu acho que tem que alertar a população para não entrar, para verificar. E também o governo está fazendo uma campanha na televisão alertando. O Detran, ele é assumido como sendo parte da vítima do golpe. A gente não tem culpa nisso. A gente é mais uma vítima junto com o cidadão. Então, a gente trabalha junto aos órgãos competentes para coibir essa pática criminosa e está ao lado do cidadão para aconselhar e para qualquer dúvida que o cidadão tenha, procure o órgão e se forme antes de acessar um site, emitir um boleto num preço que a princípio parece um bom negócio, mas que é totalmente real em relação ao mercado. Obrigado.